Hoje trago para vocês um processo seletivo simplificado com mais de 25 mil vagas espalhadas distribuídas por todo o Brasil então se você tá em busca de uma oportunidade de trabalho fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui vai ser muito importante para você e já aproveita deixa o seu like e também se inscreva no nosso canal para você receber os nossos próximos conteúdos relacionados com este aqui e sem muita enrolação bora para o vídeo bem gente quem está disponibilizando todas essas vagas é a Cato acredito que todo mundo aqui conhece a Cato mas se porventura você não conhece vou explicar brevemente para você basicamente a Cato é um marketplace de tecnologia que conecta empresas a candidatos em busca de trabalho basicamente é isso como eu disse no início da minha fala a Cato está oferecendo 25 mil vagas e desse total 15 mil vagas são só para o estado de São Paulo vale lembrar que esse é um processo seletivo simplificado ou seja todas as vagas são temporárias mas não é porque as vagas não são efetivas que não vale a pena você prestar tenho certeza que essa é uma boa oportunidade de você ingressar no mercado de trabalho mesmo que de forma temporária e obter uma renda extra nesse final de ano e caso você tenha ficado interessado nessa seleção e queira candidatar-se é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo tá bom então esse foi mais um conteúdo aqui no nosso canal espero que você tenha gostado e você já sabe né aonde tiver um concurso ou uma vaga de emprego lá nós estaremos E aí E aí E aí E aí E aí